Música Capítulo 5 Preconceito Que será de mim quando morrer? Ai meu Deus Exclamei baixinho Estava no leito do hospital morrendo em consequência da AIDS Sofria com muitas dores, enjoos, tonturas e mal-estares Meu corpo definhava e injeções, sondas me maltratavam Glorinha entrou na enfermaria com um vasinho de flores E uns pacotes de bolachas Oi Tom Zé Como está José Antônio? Cumprimentou me beijando Mal amiga, acho que estou para morrer Respondi Nem fale isso, você viverá muito Disse animando Falou por minutos dando-me notícias de amigos e de pessoas conhecidas Gostava de Glorinha Prestei mais atenção quando me falou do orfanato As crianças perguntam de você, do palhaço Tom Quando lhes falei que estava doente Os pequeninos oraram para você se curar Ontem fizemos uma festa para eles Estou indo lá também às quartas-feiras para dar aula de reforço Faço o que você me aconselhou Isso me faz muito bem Pedir para a diretora do orfanato me empregar E se isso acontecer, não farei mais programas Vou viver do meu salário Só que não terei mais dinheiro para comprar presentes para a garotada Faça isso, Glor Veja bem o que pode ocorrer com o nosso corpo Não somos nada Você não dará presentes, mas dará carinho Para os órfãos é mais importante do que os objetos materiais Terminado o horário de visita Glorinha foi embora e fiquei pensando Tinha muitos amigos e eles vinham me ver Traziam mimos e agradavam-me Tentando me animar Avisei meus parentes que estava doente Tinha irmãos, sobrinhos, tios e muitos primos Somente um irmão veio me ver Lembrei-me com tristeza dessa visita Ele foi frio, discreto Cumprimentou-me sem me encostar Boa tarde, José Antônio Queria me ver? Queria falar tantas coisas para ele Mas diante de sua expressão de desprezo Disse somente Queria lhe dizer que tem um apartamento Que está usufruto de vocês E dos nossos irmãos Quando os avisarem que morri Vendam E repartam o dinheiro Você tem dinheiro em bancos? Está precisando de alguma coisa? Não, obrigado Tenho tudo o que necessito Não tenho dinheiro em bancos Somente possuo o apartamento Gostaria de saber da família Dê-me notícias deles Pedir Estamos todos bem Respondeu ele Ainda bem que papai e mamãe estão mortos Para não terem mais essa vergonha De saber que você morrerá de AIDS Por ser Homossexual Virei o rosto Esforcei para não chorar Acho que ele queria me dizer umas verdades Segundo a opinião dele Mas teve o bom senso de se despedir e ir embora Não tive mais nenhuma visita da família A enfermeira veio me medicar Era atenciosa e dedicada Obrigado Agradeci tentando sorrir Tratar de você é um prazer, José Antônio É tão educado e não reclama Acho que é por isso que tem tantos amigos Muitos dos meus amigos eram homossexuais Garotos e garotas de programa Mas também tinha muita amizade pelos companheiros de trabalho Com o pessoal do orfanato Vizinhos e proprietários dos locais em que fazia compras Não estava com vontade de ler e comecei a pensar na minha vida Em fatos que nesses anos tinham me acontecido Não gostava de recordar o passado Mas não lutei com meus pensamentos Deixei vir as recordações Homem não tem essa atitude Vai levar os tapas para aprender Meu pai me deu uma surra E não podia chorar para não apanhar mais E assim foi minha infância Surras de papai, mamãe Ironias dos irmãos e parentes Você é menino, não é mulher Ponha isso na cabeça e aja como homem Pelo amor de Deus Não nos envergonhe Não entendi o porquê das agressões Agia com naturalidade As surras me levaram a fingir A tentar fazer coisas que meus irmãos e amiguinhos faziam Mas era um desastre Não jogava bem os jogos ditos masculinos Não gostava de brigar e fui me isolando As meninas gostavam de mim e eu delas Como amigo Mas me era proibido ficar perto delas Vivia a infância querendo fazer uma coisa e tendo de fazer outra Percebi que queria ser menino E como queria Estava sempre triste e infeliz Era desprezado em casa E quando recebíamos visitas Tinha que me esconder Ficar no quarto Para não envergonhar a família Na adolescência foi pior Passei a isolado Não podia ter amigas e os garotos corriam de mim Meus irmãos me detestavam Pois quando brigavam na rua Eram chamados de irmãos de marica E outros adjetivos depreciativos Comecei a orar para Deus E fazer homem mesmo Então minha mãe me falava Você não deve orar É uma peste maldita Sua prece ofende a Deus Você pertence ao demônio De tanto me dizer isso Tinha receio de orar e ofender a Deus Um dia Ao voltar sozinho da escola Ouvi um chamado Era um moço que se apresentou Chamava-se Júlio Convidou-me para tomar um café Num barzinho em frente Enquanto tomávamos o café Ele conversou comigo Vejo-o sempre sozinho Não tem amigos? Queria tê-los Mas não posso conversar com as garotas E os meninos fogem de mim Por quê? Está doente? Perguntou Júlio Acho que Pior que doença É ser assim Homossexual? Não sou Acho Sou somente diferente Responde Queremos chorar Entendo Embora eu não tenha sofrido Tanto preconceito Sou como você E muitos outros Passamos a conversar sempre Júlio Me esperava no bar E ia encontrar com ele Quando saía da escola Ficamos amigos Um dia Um dos meus irmãos Nos viu De casa foi que Sem ter culpa Era vergonha da família Ou como diziam A infelicidade deles Escrevi um bilhete Explicando que ia embora Pedindo desculpas Arrumei minhas roupas Indicavam-me Para ler Como deveria agir Falar Vestir E o que acontecia comigo Conheci outros homossexuais E compreendi que outras pessoas Sofriam como eu Passando pela mesma discriminação Escrevi muitas cartas Escrevi muitas cartas Para em seguida Para ter uma grande decepção Aqui estão algumas roupas suas Quero que as leve Como também quero que não escreva mais Não necessitamos de notícias suas Sabemos que mora com um homem Por favor Se nos quer algum bem Vá para longe Onde ninguém o conheça E não nos venham a dizer que o viram Quis dizer a ela que Nada fizera de errado Porém Diante de seu olhar rancoroso e frio Um nada disse E mamãe continuou a falar Você, José Antônio, é um perdido Vai morrer e ir para o inferno E é lá o seu lugar Deixou que o demônio tomasse conta de você Está perdido Nós tentamos corrigir Mas o demônio foi mais forte Quando morrer irá para o inferno Queimar pela eternidade Saí de casa atordoado Sofri muito Voltei para o apartamento Júlio me consolou Até então Nada fizera de errado Não compreendi o porquê de sofrer assim Ser discriminado Chorei muito Júlio resolveu mudar Fomos morar num bairro bem longe do local Onde meus pais moravam Enturmamos-nos com outros homossexuais Se vou para o inferno Sem ter cometido pecados Então vou cometê-los Pensei Por certo, não sou mesmo filho de Deus Se fosse Por que ele me fez assim? Tive amantes Estudei Cursei uma universidade Me tornei um excelente profissional Júlio adoeceu Cuidei dele com muito carinho A família dele também o ajudou Ele ia à igreja e orava Um dia Com muitos amigos no apartamento Um deles me perguntou Por que não ia a nenhuma igreja e não orava Júlio respondeu? Júlio respondeu Tom Zé Era assim que muitos dos meus amigos me chamavam Tom Zé tem vergonha de orar Acha-se indigno Você é indigno? Nunca conheci alguém tão digno Você é uma boa pessoa Eu lhe devo uns dez favores Acho que se alguém deve se envergonhar de orar São os hipócritas Os corruptos Os que Tiram dos pobres Se Deus o criou assim Não irá se envergonhar de você Sorri Com o dinheiro honesto do meu trabalho Comprei um ótimo apartamento Para onde Júlio e eu nos mudamos Foi também nessa época Que amigos me convidaram Para visitar um orfanato Aquelas crianças Sem afeto me comovendo Passei a visitá-las Vestia-me de palhaço Para alegrá-las Tornei-me um voluntário Aprendi a disfarçar meu Jeitinho feminino Não queria ser Na minha opinião Um mau exemplo Era bem remunerado Do meu ordenado Pagava nossas despesas Pois não quis que Júlio Trabalhasse mais O restante doava para o orfanato Júlio morreu Foi muito triste Nossa separação No local em que trabalhava Encontrei um ex-vizinho Os pais dele Ainda moravam perto dos meus Ele me deu notícias Meus irmãos haviam se casado Meus pais, já velhos Estavam doentes E necessitando de dinheiro Resolvi visitá-los Receberam-me friamente Ofereci ajuda Trabalho, meu pai Sou honesto Bom profissional Se não é dinheiro do pecado Aceito Mas não vem aqui Mande pelo banco E assim fiz Até que morrer Apaixonei Tive então Um relacionamento sério Ele era como eu Honesto Caridoso Trabalhador E ia comigo ao orfanato Descobrimos Que éramos soropositivos Ele adoeceu E eu cuidei dele Até quando piorou E sua mãe o levou Para a casa dela Essa senhora bondosa Me tratava bem Ele sofreu muito E depois morreu Senti-me muito sozinho E não tive mais Nenhum relacionamento Dediquei-me ainda mais Às crianças do orfanato Elas me amavam Fiz coisas boas também Não fui somente ruim Falei baixinho José Antônio Trouxe uma pessoa Para vê-lo Falou uma enfermeira Sorrindo E me apresentando A visita Esse é o Padre Luiz E esse é o nosso paciente favorito Boa tarde O Padre me cumprimentou sorrindo Respondi baixinho E abaixei a cabeça envergonhada A enfermeira afastou-se E após perguntar como estava Ao que respondi com monossílabos Ele me indagou Não gostou da minha visita? Estou incomodando-o? Senti-me envergonhado Senti-me envergonhado Você está sofrendo Por que não pede com sinceridade Perdão a Deus Por esses pecados Já que reconhece que os praticou? Não tenho perdão Falei sentindo-me sufocado Deus perdoa sempre Agiu por acaso pior que um homicida Ou ladrão Forçou alguém a ter relações com você? Não senhor Isso eu não fiz Pode ter certeza que Deus o entenderá Falou o Padre com convicção Tive vontade Tive vontade de contar a ele meus medos Mas estava me sentindo muito mal A enfermeira teve de me colocar outra sonda Para que respirasse E não consegui falar O Padre me abraçou e disse Palavras de incentivo Fiorei até que dormi tranquilo Acordei sem nenhuma sonda E respirando quase normalmente Bom dia, José Antônio Como está você? Cumprimentou-me uma enfermeira Que eu não conhecia Com alegria Parecendo-me que cantava Sinto-me bem Melhorei graças a Deus Respondi E vai melhorar ainda mais Que tal tomar uma sopa? Obrigado Mas será que consigo? Claro que sim E foi me dando as colheradas A primeira teme não engolir Mas tomei toda E me senti fortalecido Melhorei muito E senti-me aliviado Pensando que certamente Não iria morrer dessa vez Ofélia Assim chamava a enfermeira Mimava-me Parecia adivinhar o que queria E dias se passaram tranquilos Ela me levava ao jardim Local onde gostei muito de Mas essa bondosa senhora Tinha uma conversa estranha Gostava de falar em morte Tema que me apavorava Dizia que todos morrem Que entendemos erroneamente Esse fato natural Que o inferno não existe E etc Não queria ser indelicado com ela E não queria falar desse assunto Estava me recuperando E já não me sentia com o pé na cova Como costumávamos nos referir Aos doentes terminais Decidi lhe pedir com carinho Para falar de outras coisas Estava no jardim Sentado à sombra de uma árvore florida Quando senti que alguém me observava Olhei para a porta Que dava para o corredor E vi um menino Que ao perceber que o vi Afastou-se Aquele garoto Parece muito com Aldo Mas não é ele Aldo já morreu Não Não pode ser ele Pensei Quando Ofélia veio me buscar Para retornar ao quarto Indaguei Ofélia Tem crianças internadas Neste hospital? Como pacientes Não Crianças aqui Somente como visitas Por que? Pergunta É que vi uma criança Achei aparecida com Aldo Um menino que conheci no orfanato E que teve câncer Sofreu muito, coitadinho Morreu Respondi É que... Não me fale mais Que todos morrem Por favor Interrompi Está bem Vou falar de outra coisa José Antônio O que você faria para alguém Que ajudou carinhosamente Pessoas que você ama muito? Seria muito grato a ela E se pudesse ajudá-la Faria com todo o carinho e amor Pois faço isso Disse Orfélia Faz? Sim, a você Como se não a conheço? Perguntei curioso Você ajudou meus filhos Rogério e Aninha Lembra-se deles? Lembrei-me Rogério e Aninha Eram internos no orfanato Dois irmãos que se queriam muito Sim, eu era amigo deles Incentivei-os a estudar Paguei para eles cursos de inglês Computação E profissionalizante Quando Rogério fez 18 anos Aluguei um apartamento pequeno para os dois Eles saíram do orfanato Continuaram a estudar E foram trabalhar São excelentes pessoas Deram valor ao que receberam Depois de algum tempo Não precisei mais ajudá-los financeiramente Mas os visitava E os aconselhava Os dois acreditavam Que os pais haviam falecido Olhei bem para Ofélia Ela não me pareceu ser capaz De abandonar os filhos Eles acham que você morreu Desperstei-me decepcionando José Antônio Você está gostando daqui Melhor e faz 65 dias Que está conosco E mesmo nesse tempo Não tem recebido visitas de amigos Sabe que está num hospital Onde não se aplicam medicamentos dolorosos Não lhe parece diferente? Ela tinha razão Mas se melhorava Para que saber Fiquei curioso ao escutá-la E indaguei Por que abandonou seus filhos? Não os abandonei Eu os amo Eu morri E você também Pronto Diz Uuuuh Senti-me mal Com falta de ar Tremi de medo Calma, José Antônio Tranquilize-se Já faz dois meses e meio Que morreu Que desencarnou Fique calmo Ordenou Ophelia Fui acalmando-me E agora? Perguntei Vou para o inferno? Vou queimar pela eternidade? Claro que não Vai continuar sua recuperação Até ficar sadio E depois irá aprender A ser útil na espiritualidade Estou com medo José Antônio Se você tivesse de ir para um local de sofrimento Já teria ido Está aqui junto de pessoas que lhe querem bem Aldo está ansioso para lhe dar um abraço Com um sinal de mão Ophelia chamou alguém Vi Aldo sorrindo Vindo ao meu encontro Se já não estivesse morto Certamente morreria de medo Ao vê-lo Tive a confirmação De que ela não mentira Ele me abraçou Palhaço Tom Que alegria vê-lo se recuperando Aldo morri De tristeza Vou ser julgado por Deus e ir para o inferno Chega, José Antônio Falou Ophelia Nérgica Se continuar falando assim Vou ficar brava com você Aldo pacientemente me explicou Que o inferno Como eu acreditava Não existia Mas sim em lugares tristes Para onde iam os que fizeram maldades E que Deus não nos julgava E não o víamos como uma figura Porque ele é um espírito E está em todos os lugares E dentro de nós Fiquei com medo Aldo e Ophelia Me tratavam com muito carinho Compreendi que desencarnara E esforcei-me para me recuperar Dias depois Estava bem E não tive mais receio Recuperado Fui para uma outra parte do hospital Fazer um tratamento Não seria na espiritualidade Um homossexual Com estudo Entendi que o espírito Não tem sexo Mas que o ser masculino Ou feminino Deixa reflexo no perispírito E ao nos livrarmos Desses reflexos Tornamos-nos seres humanos É o que de fato somos Soube do meu passado De minhas vivências anteriores Para compreender por que fui homossexual Queria muito reencarnar Filhos de Deus Filhos de Deus Criaturas Todos aqueles que não são promiscuos Quando aprendemos a viver na espiritualidade Sem os reflexos do corpo físico Não sentimos fome Sede Necessidade de dormir Também deixamos de nos sentir masculinos Ou femininos Para compreender que somos espíritos Para compreender que somos espíritos Seres criados pelo Pai Para sermos felizes Podemos aprender pelo amor E esses ensinamentos Sempre nos são oferecidos E quando recusados A dor vem nos impulsionar Na nossa caminhada O tempo passou rápido E fiz muitos amigos Sou muito agradecido pelo socorro que recebi Que ser útil Trabalho não falta E o faço com entusiasmo E gratidão Sou feliz José Antônio Explicações de Antônio Carlos Repito que ao desencarnarmos Somente nos acompanham Nossos conhecimentos E nossas ações Ou atos bons ou ruins Aqueles que voltam sem eles Retornam à pátria espiritual Sentindo-se vazios Poucos E essa sensação Os faz sofrer O erro de José Antônio Foi ser premisco E ele teve Por consequência Aides Se assim não fosse Ele ficaria mais tempo No plano físico E certamente desencarnaria Sem precisar sofrer Tanto Doente O que o padre lhe disse Foi o que aconteceu Resgatou com a dor Da doença Seus erros E promiscuos São todos os que abusam Sejam homens Ou mulheres O que o padre lhes disse Foi o que aconteceu Resgatou com a dor Da doença Seus erros E promiscuos São todos os que abusam Sejam homens Ou mulheres José Antônio Sofreu com o preconceito Muito mais Do que nos narrou Reconceituosas São pessoas Que não veem Uma trave no seu olho Mas veem bem na do outro Atiram pedras Esquecendo-se Esquecendo-se Ofélia Ofélia Uma mãe grata O que fazemos aos amigos O bem carinhosamente Espontaneamente E que às vezes Nem notamos Que bem precioso É a amizade 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 É a amizade